O gravíssimo acidente aconteceu ao final da tarde desta segunda-feira, dia 7. Infelizmente, o mototaxista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma mulher que ainda não foi identificada foi socorrida com vida ao hospital. E de acordo com testemunhas que passavam no local, o acidente aconteceu entre os dois veículos que estavam em sentidos opostos. O mototaxista seguia sentido Santa Luzia e o condutor do veículo Fiat Toro seguia sentido Alta Floresta. Foi aqui na R.O. 383 que aconteceu o acidente com vítima fatal. O condutor da motocicleta, o mototaxista, seguia com uma moça na garupa quando, na altura do quilômetro 12, ele acabou se chocando com o Fiat Toro. No acidente, os dois da motocicleta foram jogados contra uma cerca de arame liso. Uma das pernas do mototaxista acabou sendo decepada. A moça que estava na garupa caiu fora da pista. O condutor do Fiat Toro nada sofreu. Ficaram aguardando o socorro que, quando chegou, infelizmente, o mototaxista já estava sem vida. A moça foi imobilizada com sérias escoriações por todo o corpo e foi levada até o hospital no município de Santa Luzia do Oeste. O mototaxista foi identificado como Laércio Costa da Silva, mais conhecido por Laércio Mototaxi. Ele morava no município de Alta Floresta e era muito conhecido, principalmente, pelo serviço de levar encomendas. Seu corpo começou a ser velado hoje, às 11 horas da manhã, na capela de uma funerária de Alta Floresta. E seu sepultamento está previsto para as 17h30 no cemitério local. Música